Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam vinhos a mais um vídeo Pô, quanto tempo, hein? Faz tempo que eu não posto vídeo É uma tal saudade de vocês Eu fiz vídeo dando boas-vindas ao verão Boas-vindas ao calor Agora dando tchau ao verão, mano Essa semana termina Dando um chadornêzinho Homenagem, vinhozinho branco Chadornê básico da Califórnia Vamos dar uma olhada Já abriu aqui, já deu pra sentir, já saltou a massa verde Um clássico do chadornê São vinhos que tem bastante corpo Então o vinho Você tem que escolher bem O que você vai usar aqui, você tem que colocar Um molho mais cremoso Um peixe um pouco mais consistente Como um salmão, um adoc Se não Ele tem uma pera Junto aqui também É um chadornê clássico Não é um defeito Ele é um vinho Muito potente Como tem muitos chadornês por aí Principalmente na América do Sul É um vinho bem gastronômico É gostoso na boca É suave Aqui O pessoal gosta muito De salmão no Brasil Mesmo sabendo Vai pra praia comer peixe fresco Come salmão que vem do Chile E congro Nada contra salmão e congro Que eu gosto bastante Mas pô Tem tanto peixe bom no Brasil aqui Mas olha que cor linda Esse dourado aqui É um chadornê clássico É uma boa pedida É um vinho De 100 reais E tá aí a dica da semana Pessoal Pra terminar o verão Terminar o calor Eu que sou de Curitiba Vai começar a vir o frio aqui Um bom vinho branco Um grande abraço pra vocês Pessoal Não se esqueçam de se inscrever Deixar o seu like Até o próximo vídeo